E aí pessoal, bom dia, bom dia, manhãzinha de domingão 29 de setembro de 2024, não ficando parado, estamos por aqui ó Estádio, o Rodrigão, diretamente de Umbuzeiro, Paraíba, na divisa aí com o Pernambuco aqui ó Sentido, a Surubim, Casinha, PS 102, centro da cidade de Umbuzeiro E aqui a gente vai dar uma entradinha no estádio O Rodrigão, da cidade de Umbuzeiro Inclusive daqui a pouquinho a gente vai dar aquelas carreirinhas, jogar aquela bolinha aí Estamos diretamente aí, nesse domingão, amanhã, para não ficar parado O time aí, aquela mistura intermunicipal, o Aricuru Futebol Clube, diretamente de Arueiras Vai jogar aí com a galera aqui de Umbuzeiro Ó, vamos dar a entradinha aqui no estádio, para vocês que não conhecem E aí meus irmãos, bom dia, tudo bom? Olha aí pessoal, no estádio municipal de Umbuzeiro, Gramado Já dá para ver em campo, a galera aí do Aricuru, girando aí ó É isso daí, daqui a pouquinho tem bola rolando É rapaz, ótimo, o time da Aricuru já está em campo Fazendo aquele aquecimento, não está faltando a galera aí de Umbuzeiro É a turma aí, os veteranos Turma aí que não sabe ficar parado não, hein pessoal Joga bola, só tem craque aí, hein E como dá para ver, é para vocês que chegam O campo é bom de jogar aquela bola Todo gramadinho Eu não lembro qual ano, mas inclusive o 3 aí de Campina Grande Já jogou aqui, viu Acho que foi na inauguração Do campo Então aí, jogou aqui, não foi fácil Não lembro qual foi o resultado, se alguém sabe aí como foi o resultado Mas parece que foi um empate aí com a seleção daqui de Umbuzeiro Então aí pessoal Campo Municipal de Umbuzeiro Bom de jogar aquela bola, viu Todo gramadinho, ó Galera, se aquecendo Aricuru Futebol Cru, vem Como dá para ver, só tem craque aí, ó Turma aí, não é moleza não, hein É só no aquecimento aí, é E pastor, dá umas carreirinhas Botar aí o carro de dia, né É, para não ficar parado, né Pode não, de jeito e maneira Domingão de manhã, juntar aí a rapaziada, a galera E jogar aquele futebolzinho Tá saindo ali, ó Aí o pessoal aí de Umbuzeiro, né Agora procura o craque, você viu É, rapaz É É isso daí pessoal, ó Vamos aguardar o pessoal aqui de Umbuzeiro que está saindo Para a gente estar registrando, né E vocês que estão nos assistindo nesta manhã Ó, bora me procurar Vamos lá, vamos pegar ela aqui, é Vou botar no peito do Givanildo ali, ó No peito dele, assim, ele sai do canto, ó Eita, foi longe, hein Vem do peito, foi Estamos aí pessoal, dando mais aquela volta Nesta manhã de domingão Você sabe que o canal não fica parado Você está mostrando aquilo que se tem de bom Na nossa região Tá ventando bastante É, estou lá com o celular de mão E aí, seu manhã, como é que está aí? Bom de agarrar? Opa, na trave Então aí, o canal não fica parado Sempre mostrando aquilo que se tem de bom Na nossa região Aqueles lugares que dá para você aproveitar Então, amanhã de domingão A galera aí, ó Sai das suas casas para jogar aquele futebolzinho Para não ficar parado Você sabe, vai ficar parado em ferro Então aí, ó Mostrando hoje O Rodrigão Umbuzeiro Paraíba, viu Ali tem a arquibancada Vamos chegar um pouco mais próximo Faz um tempo que eu não vim aqui Acho que eu creio que uns dois anos Então aí, a arquibancada Aqui são Os escudos dos times De alguns times daqui Da região de Umbuzeiro Como tá ventando, hein Vamos lá Galão Esporte Clube Um abração aí para a galera De Umbuzeiro Os atletas aí de Umbuzeiro A galera que sempre estão nos assistindo UFC Esse daqui Eu não conheço Tem Tem o escudo Mas não tem o nome Aproveita e deixa aí nos comentários, hein E a bola chegou, hein Vou dar de trivela E vou cobrir o goleiro, hein Vamos lá É porque essa bola é de quadra É pesada Vai ser nem aí, ó Foi não, hein Então, seguindo Galáxicos Futebol Clube Lá na frente Tem o Cruzeiro E tinha mais um aqui Mas Tá um pouco apagada Mas vamos ver se dá pra gente ver o nome, né Eu acho que é o Nova Iguaçu, hein E o Cruzeiro Esporte Clube Estamos aí, pessoal Campo E a bola foi embora, hein Vamos buscar lá, hein Então, campo municipal De Umbuzeiro Rodrigão Dando aquela volta pro dentro E mostrando pra todos vocês aí Que nos assistem Foi mais pra longe ainda, Loura Então, eis aí, hein Vamos estar aguardando A galera aqui de Umbuzeiro A gente tá Finalizando Essa parte desse vídeo E a gente volta aí Deixando O resultado do jogo Quanto é que foi, hein Vamos se bora, hein E aí, Zé Antônio Goleirão, né Não, mas não Rapaz, eu conheci você aí Já fui, já fui Um dos melhores goleiros aí Em quadra Em quadra, em quadra Não, não Não me atreve, não Da sua época, quem agarrava bem? Nós dois Nós dois quem? Eu e você E era Era bom de bola Bom demais, bom demais Mas a tarde chegou Acabou o ponto É bom, hein A barriga chegando Aí, tá vendo? É, professor Dá umas carreiras também É, pra não ficar parado, né Não pode ficar parado De jeito maneiro, hein Vamos se bora Ali já saiu A galera aqui Dos vestiários A turma aqui De um buzeiro, né E aí, meu irmão Como é o nome do time aí? Grande São Domingo Grande São Domingo É isso daí, hein Então aqui A galera já saindo Pra tá Fazendo aquele aquecimento Pra daqui a pouco Rolar a bola, hein E aí, presidente É o presidente Você é do time? É, né? Faz parte da comissão? Vamos brincar, né? Vamos simbora Vamos fazer aquela fotografia, hein Os adversos estão aqui dentro do campo Correndo ainda E lutando pra cair de uma bola Saúde Só joga dez Os outros tem que ficar E depois vamos trocar Conforme o andamento da partida Quinto minutos e entra A gente começa a dar a rodar Eu quero que todo mundo fique feliz Valeu, palco, hein Meu Vamos falar lá aí, pastor É, não há um agradecer, né É, não há um cara Fala assim, é legal Senhor meu Deus Meu Pai É, beleza Meu Deus Senhor Deus Domingo Queremos te agradecer Porque o Senhor nos deu a graça A oportunidade Podemos estar com saúde Respirando E fazermos aquilo que gostamos Saímos de casa Senhor Deus Passar divertido E participar desse momento especial E tudo isso Nós queremos agradecer o Senhor Porque o Senhor Tem proporcionado isso Pra cada um Aquela chefe de família Que saiu de sua casa Com o intuito de se divertir, né E passar momentos agradáveis Apresentamos ao Senhor Esse momento Não só o nosso Mas do time adversário Que tudo corra bem Que não há nenhum acidente Resumiu um incidente E nós terminamos E retornamos para nossas casas Assim como chegamos Essa é a oração Que nós podemos agradecer E o nosso Senhor Valeu, Pai Então é isso daí, pessoal Que era a oração Que era a reunião Antes da bola rolar Então é isso daí, pessoal A gente não vai acompanhar Fazer as imagens Só os bastidores E no final A gente encerra aí Com o resultado É isso daí, Zinho E a parte final do vídeo Valeu, pessoal Final de primeiro tempo, hein, pessoal Zero a zero Grêmio De um buzero E Aricurui diretamente de Aruina Zero a zero Um jogo pegado Como se espera, né Aquele clássico Intermunicipal Foi falta ou não? Foi falta ou não? Foi? Foi não Foi não Foi não Foi falta O goleiro estava com uma bola Não, senhor O pé dele bateu na barriga Vamos ouvir aqui Vamos ouvir aqui Um dos melhores Um dos melhores jogadores Da ré, senhor O que achou do jogo O zagueiro aí Fou todo bem Foi falta ou não? Foi falta ou não? Foi falta ou não? Foi não Foi não O pé dele estava com uma bola O goleiro Pernalte claro ali Tanto claro Isso daí, pessoal Sempre aquela resenha O melhor da história do goleiro O melhor da história do goleiro O melhor da história do goleiro Aí, aí Óbvio, óbvio, óbvio Nome? Como é teu nome? Tão rio, rio, rio Tão rio Parabia, parabia Ah, já ouvi falar muito, hein Tava correndo, tava Não, não Foi entrar agora Vai entrar agora não? Não deve entrar outro jogo Foi só aquecimento aqui Foi só aquecimento Foi só aquecimento Foi falta ou não? Foi sim Foi não Foi não, aí Foi não Então é isso daí, pessoal Tô ouvindo um pouquinho Da resenha Da galera aí, ó Zero a zero O jogo pegado Bom, hein Muito bom Muito bom, ó E agora mudança Algumas mudanças Pro segundo tempo Pra tentar sair com a vitória É isso daí, pessoal É isso daí, pessoal É mesmo, Nazarano? É, foi não Então aí, pra tirar Atirar o calor, né E um bodinho assado Aí tá certo Uma resenha boa é essa, hein, pessoal Final de jogo Zero a zero Aquele jogo movimentado É hora de ajuntar os material, né Isso daí Zero a zero, hein, bolô? Vamos lá Vamos lá, vamos estar chegando por aqui, ó Conversar um pouquinho com o pessoal Gilvanito que fez grandes defesas aí Com o centro, né Nazarano, na última quase dava, né Só isso aqui Só isso daqui É isso daí, hein, pessoal Camisa seto Zero a zero Boa, jogo bom, né Deu pra turma correr à vontade, né Bora, rapa Acho que ele jogou dois minutos Dois minutos, sentiu a coxa Foi dar um pico Daqui a pouco, complicado, né Ele tem um jogo no campeonato Daqui a pouco, ele vai se machucar Ah, já estava no bolso Foi Miguel, foi Miguel Oi, tá vendo aí Já está pagando aí, ó Duzenta aí, tá vendo, pessoal Então aí, pessoal Daqui a pouco a gente está na piscina Pra gente aí Estar tomando aquele refrigerante Tomar aquele boi E terminar aí, né Vamos separar o material, né Para o próximo jogo aí, ó É isso daí, vamos embora Zero a zero Depois do futebol Aquele goi aí é bom demais, né É a Givanildo É isso daí, ó Daqui a pouquinho está chegando aí É o bode que tem assado Mas é, Antônio, na bola O juiz deu o impedimento Quem era o juiz? Quem era? Maisinho, eu estava não Estava Aí, pessoal Olha aí, ó Piscina que fica próximo Encostada ao campo A turma é sempre dar aquela passada Por aí Para tomar aquele banho Tomar aquele banho Depois do futebol É bom demais, né Ambiente familiar Entrar, respeitar Para poder voltar Não vendo piado Para não perder o cliente Piado, você Pede, rinde E paga chorando, né E aí, meu irmão Tudo bom? É isso daí, pessoal Registrando aí, viu Aqui a gente encontra aí Favada Feijoada Arrumadinho Carne de só Bisteca com fritas Fígado acebolado Galinha, capoeira Aí, é bom demais Peixe com fritas Camarão E piadas com fritas Viu Aí é bom demais, né Quais são os dias que tem? Só no final de semana? Só no domingo, né Tá aí, final de semana Você encontra todas essas opções aí, viu De petisca aí E aí, meu irmão E aí É isso daí, é Vamos embora, né Registrando aí, pessoal Agora a piscina aí Tá show, é Ó Samuel Vem pra essa, rapaz Vem pra essa Chega Chega Vem pra essa aí No copo não Ali, ó Pega daqui, pequeno É rasta ali, vai lá Pula, 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 pula Vai Cobo não, rapaz Aí, ó Vai ali Ali, cobre não Cobo, Gil, Rambi Cobo não, cobre não E a galera Chegando, hein A turma Chegando aí, ó E para finalizar aí Aquela galinha guisada Agora o vinho já comeu tudo, hein Rapaz Dá tempo ainda Mas vem mais Tem mais duas ali Tem mais duas Aquele arrozinho aí Aquele feijãozinho Com tudo que é bom demais, viu Olha aí A galera Todo mundo com aquele prato enfeito É desse jeito, viu Vamos embora, hein Então é isso daí, pessoal A gente vai ficando por aqui Desejando aquele bom domingo Para todos vocês Que nos assistem Aquele abração todo Especial Então vamos juntos Já segue por aí É o polo do canal Não fique parado Vamos embora, hein, galera Vamos juntos Vamos embora aí, ó Vamos embora